E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Digimon Survive Olha aí, vamos tentar manter mais alguém vivo hoje? Tá difícil Episódio 41, momento de luto A Mew, né? Infelizmente faleceu Não esqueça de deixar o likezinho Seguir a gente nas redes sociais aí, principalmente na Twitch, estamos ao vivo lá Gravando essa série É o seguinte Eu voltei meu save lá pro parque pra vir poder procurar um Agumon lá Enquanto eu procurava os Patamon, que eu precisava de dois Patamon Consegui achar o Agumon lá Não é só lá o Agumon que tem, tá? Tem no Santuário aqui também Eu falei, já que eu vou pegar ele, já tento achar o Agumon Tentei achar o Gabumon também, mas não veio nem ferrando Aí eu peguei dois Patamon, três, né? Com o Antilamon que eu já tinha pego, aquele primeiro Patamon Peguei mais dois, fiz aqui a linha do Angeomon e do Magnangemon E peguei o Agumon, a gente seguiu a linha aqui do MetalGreymon Só no GigaDestroyer, beleza? Então foi isso, só isso que eu fiz, tá? Tipo, o resto eu segui as mesmas coisas que eu segui na série Os mesmos diálogos e tudo mais Eu acertei, que eu errei, então tipo A consequência foi a mesma Menininha morreu Eu só fui lá pra pegar os bichinhos mesmo Pra gente completar na tabelinha E bora! Vamos lá! Estamos sete movimentos ali O que que temos aqui? Todo mundo Vamos de cima pra baixo? Pode ser Vamos falar com o Com o Cart Tentar animar ele, acho que não é uma boa opção Deixa eu ver primeiro se eu acho o item Tempo passando pedifina pra gente achar aqueles capítulos lá, escondidinho Vamos ver Vamos lá, Caeto Tivinha ignorância, sai e vê só Eu sei o que o Drakmon disse pro... Pra gente deixar o Caeto em paz, né? Ele tinha falado, não lembro Tá olhando de longe É, tá no momento dele de isolado lá, de luta, né? Então eu não vou cutucar não Se eu mesmo fosse mais forte A culpa foi tua que saiu correndo na frente, filha da mãe Ela foi atrás de você pra te salvar e acabou pagando Você que foi cabeça dura, desde o começo do jogo eu falei Não se separa que dá ruim Quais opções que vai ter? Falar com ele, não Sair daqui Esperar pra ver Tô entre as duas Esperar Despertei Do lado de olho, assim, atrás da árvore olhando pra ele, assim Beleza Aumentamos a amizade Serei que você aparecer de vez em quando Beleza Vamos aqui pra isso Deixa ele no cantinho dele Deixa ele lá Já foi um Gol nela primeiro Acho que ela tava com menos amizade Deixa eu falar com ela Vamos ver se tem item Belezinha Eu quero saber o que ela tem de doença, né Então foi de doença Acho que conforme a gente vai aumentando a amizade, ela vai comentar Tá com medo Obrigado Não consigo parar de pensar na minha fraqueza Todo mundo tem uma Tudo bem ter fraqueza Não se preocupa Podemos confiar neles Todo mundo tem fraqueza Todo mundo tem fraqueza Isso 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 Ó, flor é bom Sábia Exatamente Exatamente Ó Despertei Exatamente Só não correndo Já tá mexendo no armário Tá mexendo no armário Tá mexendo no armário Quase Daí Dá como diga alguma coisa É Roubaram meu posto de líder Mas dela eu deixo Dela é a primeira escolha que eu teria escolhido no começo Porque nossa, os outros ali Jesus amado Tanto que deu bom Ok Devo dizer pra ela se acalmar Vê se descansa, conto com você Apressado come cru Eu tenho certeza que não vai falar isso Eu imagino que vai ser outra coisa Apressado come cru Os japones não falam isso Mas é tipo Eu entendo o apressado come cru O que quer dizer Entre os dois Vê se descansa e esse daqui Conto com você Você vai dar mais força Para continuar desse jeito Vamos ver Vamos ver A cabeça do come cru Isso que eu queria saber certinho Que eu ia falar Isso foi bom Você acha mesmo que vai ter uma boa noção Da nossa situação Se ficar exausto Eu quero dar aquela Puxada de orelha Girou Ela entender a gente A Saki gostou Vamos ver se ela gostou Só pra agitar esse argumento Gostou Boa Boa Tava fobada Aqui Estamos acertando É bom Quanto mais amizade Pegar um maguinho E Não sei quantos pontos Que é Mas chuto entre 50 e 60 Se o ultimate foi 30 Faltou Minuro Tem um algum bom Ele deve estar cuidando As criancinhas Tem 4 movimentos Se não mexer aqui Vamos no Aumentar a amizade Com a galera Para pegar mesmo Parece meio desanimado Itens Vamos lá O Rio Dória É um bom líder Pensou? Estou jogando pela janela Está brincando com os bebeizinhos? Imagina como está a cabeça Do molecada Já rodou 3 E roda assim Uma hora para a outra Chegamos Chegamos Como tem razão Forçar as coisas Não vai adiantar nada A gente devia pensar no futuro Enquanto Beleza Cara Um passo de cada vez Melhor opção Tentar se adaptar É meio frio Responder isso Uma situação dessa Um passo de cada vez Um passo de cada vez Um passo de cada vez Deixa eu ver Caramba Ele aumentou 9 pontos Não mais Não nem o ponto que ele tinha Acho que era menos de 40 Não era não Perto de 40 Aumentou bastante 50 49 43 Carai 50 Aumentou Ahn Bora Cantina Sei Quietinho Vamos ver Ahn Ana Kaito Kun Aumentou Onde 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 Não é assim. Não é assim. O Kite é preocupado. O que você acha que você não sabe? Se antes ele já tinha um risco grande de morrer, agora então subiu pra caramba. Não sei, mas não vou ver. Vamos zerar primeiro isso aqui e a gente vê depois. Mas, se você estiver com uma tristeza, você vai ter um risco. Se você descer a mão nela, eu vou arrebentar você. Já está avisado. Bate nela pra você ver se isso acontece. Kite, você está muito bem. Nem seu Digimon está concordando com você. Desculpe. Mas, Kite, não é assim mesmo. Se você não chegar em algum lugar, você vai ver se você não chegar em algum lugar. Você vai ver se você não chegar em algum lugar. Você vai ver se você não chegar em um inimigo. Você vai ficar como o Shouji e o Lopmon. Você vai ver se você não chegar em algum lugar. Então, o que você acha? Se você não chegar em algum lugar, você não tinha que salvar Mew. Você vai mostrar uma poupança! Cara... Desculpe. Você vaiu perceber. Templar Mew! Não vou ver se eu tivesse esperado com você. Será que eu tô tentando? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Aoi disse que é verdade. Agora, Kaito é um problema. Mas... Kaito... Kaito... Kaito é um chato no Digimon. Eu não gosto do match também não, velho. Não gosto não. Nossa, tem hora que... Preguiça. As aranhas ali. Quem que tá menos? O Saki. Tá com 49. Vamos lá. Saki. Ela pensa em tudo isso. Primeiro... Passar o pente fino. Faz tempo que eu não encontro aquelas páginas lá. Falta duas de cada. Tem três de todos ali. Os três tipo... Eu faço quando eu preciso esfriar a cabeça? É um videogame. Hum... Qual minha recomendação? Uma boa conversa? Uma brisa fresca? Eu tô entre os dois aqui. Que ela falou que gosta de dar uma caminhada, né? Pra dar uma esfriada. Mas pela personalidade dela... Depende do que vai responder aqui, ó. Um grito bem alto. Um grito bem alto. Um grito bem alto. Vou ouvir proceder... Queria estar o que? Chaza? Gostou! Isso aqui foi chutômetro puro. Porque... sava mais inclinado para a outra ali, mas pela personalidade dela eu imaginei que seria algo aqui. Eu tava querendo saber o que ele ia responder. Eu também tô surpreso, Sack. Esse foi chutômetro puro. Vai assustar os baixinhos. E tem um R1 e um L1. Ah, tô ligado, mano. Mas não é todos os itens que aparecem nali. Tem uns que é só passar na câmera mesmo. Mas isso eu sei, velho. E eu faço o R1 e depois eu passo a câmera. É que não aparece mantido pra vocês quando não tem nada. Deixa eu ver, ó. Tô apertando, ó. Não tem nada, ó. Entendeu? Aí, se tivesse, ia puxar ali. Aí tem itens que realmente só passam na câmera pra ver, entendeu? Aí eu já... Eu faço os dois pra ter certeza, entendeu? Depois a gente vê isso aí, mano. Vamos focar na história. Deu de benção. Se não pega agora, tá de boa. Relaxa, relaxa. Primeira jogatina, relaxa. Vou no minouro. Olha os bebeizinhos. Ó, eu sempre faço isso aqui, ó. Pra ver se tem alguma coisa. Aí depois eu já... Tem alguns que não mostram mesmo, eu passo apertando isso daqui. Aí só pra confirmar eu faço isso aqui. Bora. Deixa o minouro contar uma história. Ele tá contando as histórias de quadrinhos que ele gosta de herói e tal. Tô louco. Deixa pra depois, não. É coisa de criança também, não. Por que não? Acho que é a minha única opção. Aí. Essa aqui tá uma meio óbvia, né? Esse fantasminho eu tenho medo, viu? Lembra no... No service list que a gente jogou, o último jogo que a gente jogou. No comecinho, no hard, tem um bichinho desse aqui que tanca, viu? Nossa. É, não é nem essa história de quadrinhos, tá? Ele vem entrando na hora ali. Só pra distrair as crianças. Gente do herói e os AK. Mas usa sapato sem meio. É... Tá, vamos ver aqui. Aumentou. Ó, ele subiu pra 53 e ela subiu pra 47. Beleza. Ela tava com quantos? Antes de eu... Ter falado com ela. Acho que 43, né? Por aí. Não sei, aumentou tanto não. Tem uns que... Tem algumas conversas que aumentam muito. Tem umas que não. Que nem esse aqui. Não lembro. Eu lembro que eu tava 40 ou menos. Pra 49. Eu aponto pra caramba. Toda deixada ele quieta aquela hora ali. Vamos lá. Tem mais dois movimentos. Ou mais um. Tem mais um. Tem um algum monte. Tem um professor. Ó, tá melhor. Eu passo ali, ó. Sempre passo pro lado e... Dou uma checadinha. Que as vezes tem fantasma, tem sombra, as coisas assim. Vai ver se tem item aqui do barco também. Pelo menos o que eu percebi, né? Ó, como falou que tem coisa aqui? Entendi. Eles não gastam movimento, então beleza. Vai sobrar um. Tá investigando o alvo. Tá investigando o alvo. Bom. Vamos dar uma olhada. Algumão falou aqui, né? Possíveis coisas aqui, então. Aqui vai... Alguma área vai ter luta. Acho que tem duas áreas que podem ter luta. Vamos tentar evitar. Isso. Eu não quero fazer luta aleatória agora. Vamos forçar. Porque não mexeram lá os meninos, né? Depois que eles se recuperarem, acho que vai ter algo. Foi seu sentido. É, tem treta aqui. Ó, tá ali. É... Tem... Eles vão pegar a Mega Gora agora. Eles têm que se recuperar do luto, aí eles conseguem. Será que é aquilo lá mesmo? Eu tô achando que lá é luta. É a sombra. Provavelmente é a sombra. Quando ele fala que tá sentindo alguma coisa. Deixa eu voltar aqui com eles. Senão vai ser aquilo lá mesmo. Aqui eu já conversei. Ok. Vamos ver aqui de novo. Vamos checar. Já tá tudo certo. É, então vai ser aquilo lá mesmo. Então vamos no santuário. Agora eu fico encucado. Ah, é sombra? Será que eu vou ter que fazer uma luta e voltar? Porque não tem mais o que fazer. Vamos fazer uma lutinha, então. Vai que aparece o algo maior aqui. Tem chance de aparecer, tá? Vamos pegar mais um para virar o Ciclonimon e depois o Ciclonimon para a gente liberar o Ciclonimon. Oiê! Oiê, 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 oiê! Ó, o Gazimon eu tô precisando pegar. Preciso pegar uns dois. Gazimon. Ó. Vou pegar ele aqui, o Cachorão. Se eu quiser. É o Cachorão. Vou pegar o Ciclonimon. Vou colocar a equipe. Um aqui. Agora fica sobrando dois espaços aqui na Esquidão, velho. Vamos colocar o nosso... Meitaregureimon. Vamos colocar o Hercules também. Ou, o Mega Botrymon vai virar o Hercules depois. Eu vou pegar o Hercules também. Eu vou pegar o Hercules. Ele tem três evoluções. A gente vai descobrir depois. Pachorão. Eu vou pegar esses dois Gazimon aí. Se tiver com o negócio aberto aí pra me ajudar. O diálogo. Tenta pegar esses dois que eu tô precisando pra poder evoluir pra uns bichinhos lá. Invernative. Você pega o item. Já que apareceu aqui. Se a gente completar na tabelinha. Fazer ele 100% bonito. Depois. Cristalzinho. Vamos passar a lábia. O Gazimon. Acho que todos os dias são tão chatos. Eu odeio essa pergunta, velho. Qual que é a pergunta? Estou ocupado vivendo. Vamos fazer algo. Eu não lembro. Esse Gazimon faz muito tempo no captura. É o converso com ele. Que brincar de luta. Dá vontade de você já. Podia ser muito chato. Eu não lembro. Vamos fazer algo? Valeu. Olha a próxima pergunta. Você parece valentão, não é? Aposto que eu perderia se a gente brigasse. Eu acho que daria empate. Tenha mais confiança. Porque não tentamos. Claro que eu perderia. Eu acho que os rookies do começo, a maioria, são essas perguntas. Mas aí se confundem. Eu acho que o Watsumon, acho que é um negócio de empate. Qual que é essa daqui? Não sei se você tem mais confiança ou daria empate. Empate. É, empate. Ih, tá ruim, Skart? Eu acho que seria uma boa pegadinha. Eu acho que seria uma boa pegadinha. Um buraco para cair. Fazer alguém tropeçar. Balões de água. Pegadinhas são chatas. Quais as opções? Acho que era alguém tropeçar. Se eu tiver chuva aí, já viu. Nem me fale, hein? Queria de cair a internet. Uma armadilha? Um buraco para cair. Não tem uma armadilha. É, alguém tropeçar ganha um pontinho. Vamos lá. Vamos ver qual é a porcentagem. 39. É que eu falei para vocês. O meu karma, ele influencia. Como eu estou com muito data. A taxa de sucesso para vírus aqui é horrível. Vamos tentar. Não foi. Felizmente. Os dados eu pego de... Assim, ó. Os dados eu pego rapidinho. Vamos lá, Gumon. Vamos tentar no outro. É que todos os dias são tão chatos. Então vamos fazer algo. Vamos lá. Tente adivinhar o que eu penso sobre você. Aí me lascou. que sou engraçado, que sou tranquilo, que sou maneiro. Errei. Eu vou ter que acertar com dois pontos. E que tipo de comida você gosta? Qual é a comida? Eu acho que é carne. Eu amo carne. Prefiro frutas, verduras, muitas. Por que eu te contarei? Agora eu estou na dúvida. Eu lembro que tinha um rookie no comecinho. Que vocês mandem carne e não gostavam. Aumentava só um ponto. É o amo carne mesmo? Então não é ele. Deve ser o... O Agumon. O... O Patamon, eu acho. Boa. Valeu. Conseguimos. Não adianta você encher todas as barrinhas ali. Que vai aumentar a taxa de sucesso. Não. Não interfere em nada. Pensei que no começo isso ajudava também. Não consegui capturar. Esse vai ser chato. Ah, não, não. Vou bater neles mesmo. De boa. Vamos lá. Launcha o Meguinha. Pra quem não viu no live de ontem. E no Rexmon. Vamos lá. Ué, eu consigo chegar nele, peraí. O Digimon corre a grande. Tem muita velocidade e muito dano. Físico, velho. Vamos lá. Vamos terminar essa lutinha aqui. Passa, mano. Tirou o cachorrão. Também não. Tem três linhas ali o cachorrão. Curioso. Curioso. Não chego mais minha bolinha de fuego. Chega. Vamos lá. Bater daqui, peraí. Vai cachorrão. Vai cachorrão. Põe a gente pega os outros Mega hoje. Vamos ver se dá, né? Vamos ver. Vamos ver. Chama esmeralda. Chama esmeralda. Chama esmeralda. Chama de Ogura. Ela espalha, então mesmo que eu não consiga chegar no carinha aqui, eu consigo um bloquinho de 3x3, são 9 ali, quadradinhos. Então dá pra combar bem, então. Aí se eu chego perto, só finalizo. Mas tem que ver. E esse golpe ainda bufa ele, entendeu? Toda vez que eu solto, aumenta o meu ataque físico e special. Se eu falo, eu falo, mano. Então eu te furro. Pô quebrado. Mega, né? Pronto. Vamos lá. Prontinho. Depois daqui vai virar um lindo Wargreymon. Caramba. Hum, vamos lá. É, não foi aqui, então não sei. Não mudou nada, bicho. Será que é dentro do santuário? Ué. Por que que eu não entendi? Não tem nada pra eu fazer aqui. Tá confuso pensando em algo. E aí, fica nisso. Tipo, eu tenho um movimento pra fazer e não gasta. É sério? Tipo, vamos ter que ir aqui agora. Não sei se já passaram. Não tem muito o que eu fazer aqui. Eu fuzei em tudo. Estranho entrando. Vou até olhar de novo. Será que... Deixa eu ver. Não sei. Não sei se é bobo. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Digimon deles aqui. Porque não tem mais. O jogo me trancou. Parece que tem alguém escondido ali. Não tem. Eu não consigo falar com ela. Falando com ela de novo. A gente já fez o diálogo dela. Aumentou ali a amizade. Vou rolar com o Minoru de novo. Vou ver se as crianças... Vou até passar na cima. Então é, ó. E aí? Tranquei o jogo? Vou puxar em tudo. Mano, se você quiseram várias vezes. Aconteceu a mesma coisa com você ou não? Santuário. Vai aparecer outra sombra? Imagina, é. Aqui é pra você ficar farmando. Ali. Pra você ficar farmando. Não, pior que se eu der a reload vai acontecer a mesma coisa aqui. Entendeu? Aquela hora tinha o Agumon pra falar. Só que aí, quando eu tava falando com as duas pessoas, saiu ele. Então não adianta. É três diálogos que você faz e aí troca. Não entendi. É isso mesmo? Tipo... Aí, ó. O Missile 4 não parece querer conversar. Agora eu dou espaço pra ele. Beleza. Ele não tá nem aparecendo no mapa mais. E agora? Cadê o Mano aí? Você que passou essa parte. O que tem que fazer? Começo do capítulo 10. Simplesmente... Se a Batalha Livre tivesse o símbolo da ampulheta ali, aí passava um movimento. O professor não fala nada com a gente. O Google não. Ele tem que fazer algo. Fazer o quê? Eu já conversei com todo mundo. Já tentou alguma um. Ele falou que tava sentindo alguma coisa, mas aí a gente puxou tudo e nada. Vão ver. Bizarro. Eu voltei em todas as áreas. Passei o Pente Filho e nada também, ó. Ah, olha. Apareceu um negócio aqui, velho. Ai, que filho da mãe. Isso que eu fiz isso aqui, ó. Só que não foi, ó. Eu acho que eu fiz assim, ó. Que desgraça. Eu falei, ué, procura, anda, né? Como falou. Bom, valeu. Eu rodei, 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 rodei. Rodei e nada. O que que tá na grama? Ué. É os que eu ajudei no começo? Ou eles tão bravos? Tão caralho muitos amigos, né? Algumas assustou. Vou... Hã? Tô em direção ao santuário. Eu vou poder escolher um deles ali? Será que é mais bichinhos pra gente capturar? Agora eles começam a spawnar no mapa? Os três? Oh, aí é bom. Deve deixar um save separado, então. Vou ver coisa aqui. Cadê? Tá lá embaixo. Vão vários saves aí, separadinho. Foi pro santuário. Eu vou dar uma olhada. É, agora eu vou gastar ali com o Agumor. É o último. Eu rodei e nada. Foi ué. Travei o jogo. Bom que a gente consegue pegar as outras linhas de evolução, né? O que eu devo dizer? Não tenha medo. Não queremos lutar. Eu quero capturar. Então, pelo menos lutar, estamos de boa. Esse aqui não é gente boa, não é mineiro. Ele vai atacar. Beleza. Bom que eu faço a linha do Banshu Stingmon. Stingmon não. Banshu... Era o Banshu Stingmon? Era alguém. Não lembro agora. Pega as outras linhas de evolução. Olha aí. Prepara o diálogo aí pra ele pegar os Capotelmon aí. Eu tenho tomado a vida. Oh, esse aqui, ó. Tem esse daqui, depois ele vira o outro. Boa. Interessante, interessante. Esse que foi aqui o primeiro que eu peguei, né? Então tá ok. Vamos lá. Aqui eles são sempre as evoluções. Vai começar a spawnar no mapa. Rápidro 10. Opa. Só 4. Então... Pra aumentar o nível dele. Venha pra cá. O Bumamon, se ele interessar, deixa eu pegar também. Tem um monte de inimitivo. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho nessa luta, não? É, nessa luta não. Então tá de boa. Então a gente farma aqui então. Começa a aparecer no mar. Deixa eu explodir essa caixa. O antivento fino. O fino são os melhores itens. Tava vendo a categoria, achei que era o segundo melhor, mas não é não. Não morreu de dó, hein, filho? Não morreu de dó. Errou! Vamos lá. Minha força não é essa! O que é isso? Vamos finalizar ele? Pode ser. Olha, ele dá uma passiva dele, deve refletir um golpe. Interessante. Os dois juntinhos ali. Aí. Eles dão uma quadra escondida, né? Mas aí eles não teram muita conversa. Um ladinho. Beleza. Não tivesse bufado, você ia matar de primeira, mas tranquilo. Bom, vem aqui. Tostinha. Então vai começar a spawnar os amiguinhos. rodou. Não vai chegar. Mas eu faço o seguinte. Dá uma aceleração pra ele ali. Dois movimentos. Um quadradinho a mais, que eu consigo chegar nas costinhas dele. E dar um giga de estroia. E ir Salziana. Obrigado. Menica. Na nuca. A gente descobre qualquer coisa. Depois. Belezinha. белão pelo follow. Acho que a Rafael Tozinho, seja bem-vindo ai. Opa, deu o item de ultimate. Não preciso, mas tudo bem. Provavelmente foi o Mega Cabuta de Mão. Agora a gente vai avançar. O professor, onde você foi? Eu estava procurando uma cidade. Um lugar que está acontecendo no interior. Um lugar que está acontecendo no interior. É verdade? Qualquer um lugar? Você tem alguém que está no interior? Você está tranquilo, Takuma. Você pode responder uma vez. Ah, desculpe, desculpe. Eu vi o que eu vi... É um livro. O livro? Eu só vi a dentro da porta, então não sei se alguém está dentro. Mas esse livro é evidente que não é um lugar diferente do que o que é 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 o que é. O que é o que é? E aí, como é que você acha? O que é que você acha? O que é que você acha que você acha? Não, não é... Eu acho que é muito mais rápido para falar com vocês. De qualquer forma, vamos voltar para a casa. Ah, eu acho. Entendi. Vamos lá. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Kaito... Você também vai. Vamos lá. Vamos lá. Isso não é possível. Você está bem. Se você não ir para onde ir, você vai ficar com você. É isso mesmo? O que apareceu? O que? O que você está vivendo? O que você está vivendo? O que você está vivendo? Não é possível. Mais, o que é importante é o Kaito. Kaito... Queria voltar a fazer o seu pai? O que é que você está dizendo? O que você está dizendo? O que é que você está vivendo? Você está vivendo com medo, né? Você pode ser uma grande irmã. Você está vivendo com muito cuidadoso, né? Você está vivendo com a minha irmã. Então, passe aqui. Você vai me ensinar. Eu vou te ensinar. É... É... Eu peguei... Eu peguei... O que é que eu faço? Não, não! Vamos, Kaito! Ih! Tá mal de vista, hein, filha? Precisa de óculos! Sim, tem as coxas brancas ali, mas... ... também... ... com um... 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 Não dá nada! Oh, mas... Harkun é vivo! Póis, mano, sem spoiler. Quietinho, não falo em nada, não dá sugestão, não dá nada. O coração não fala isso e a gente já tá esperando coisa agora. Tem que aprender a ficar quieto, gente. No amor de Deus. É, é... É, é, eu tenho que ficar tranquilo. Não, não dá nada. Tchau, gente. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Eu tô reconhecendo a parede. Aoi e a Kaito? Não encontramos dois juntos. Eu não fui embora. Aoi vai rodar ainda. Ela seguiu, né? O que eu faço com esses dois procurarem? Os dois deixando... Vamos procurar, né? Eu vou procurar os dois procurarem. Todos estão esperando aqui. Todos! Todos! Tudo bem, você está aqui, né? Por favor, eu quero ir para o marido. Aoi, o Lábramon. Tudo bem. Estou precisando procurar. Tudo bem. Tudo bem. O que... A Kaito... A Kaito? A Kaito e a Tkuertounmã estão ali em seguida ou por um lugar somente! A... Halu? V sostenedor! É, mas... Algum situação tipo sem... Não parece que eu durso voltar Itapon Robert, que eu passei em seguida! Ou então... A Kaito e a Tkuertounmã estão ali em seguida ao challenging по Justice! Não, mano... Não quero saber também não, mas vamos concentrar aqui, ó. Calma, você está muito aforado, muito desesperado, ansioso, calma. Deixa a gente zerar, pra gente ver essas coisas. Tanto que... Relaxa, relaxa. Há lá, a gente... Há lá, lá, lá... Tão... 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 Fiz... E isso... Tão... Pois... Tão... Ah... É isso... Queiva... Ele é está insistente de snapbrar esse cara. Então... talvez eu tenha chegado ao seu lado de lá... Isso é ruim, não é? Mas agora, o Kaito é muito frio... Não tem que ir para o seu lado, não é? Isso é muito bom! Sim, não vou deixar o Kaito agora. Vamos, todos! É... Estou zero surpreso que isso aí vai fazer caca. É a Renamon fazendo isso? O que é isso? A Renamon, né? Ela queria pegar a gente pelo sacrifício para trocar a gente pela menina. Não me surpreenderia que seja ela. Gaito, espere! Ele vai cegão. Ele vai cegar... 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 Gaito, não é isso. Não tem nada que ver com isso. Não tem nada que ver com isso antes. Vamos voltar para todos. Gaito, Gaito! Não tem nada que ver com isso. Se você está aqui, não tem nada que ver com isso. Não tem nada que ver com isso. Já vai preparando o caixão aí, já. Já vai preparando o caixão. Nem vai entrar na cabeça dele. 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 Nem vai entrar no download. Nem vai entrar no tijd. Nem vai gravar comミウ. Nem vai entrar na cabeça dele. Eu te prometi. Eu te prometi, né? Se você for real, é verdade. Você vai comigo? Sim. Olha, aqui. Vamos lá. Miu, espera! Não é só uma pessoa! Eu vou me... Quando eu vi que na luta o Carton estava falando com o Drakemon para dar o burro, eu falei, hum, quando acontece isso O que é isso? O cheiro que vai dar ruim E aí, Henshin, tranquilo? O que é que vai dar ruim? Kaido! É, meus amigos Fala, Mage, tranquilo O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, vai dar uma hora de episódio já, então a gente vai ver o que vai acontecer no próximo episódio Não esqueça de deixar o likezinho E a gente se vê no próximo Valeu, falou, até mais Tchau Tchau Tchau